e se refere-se para lutar e receba a sua punição e executado ó nós você morreu um aí sim e esse teu terreno tá escuro é por causa do emulador mano e eu vou lá bater nesse que oi aí quero ver é porque emulador men eu vou mudar aqui já já e receba aqui será o seu e aí me dorou mano a sentinela manda um burger por Sedex, oh, já era, mano na hora, o 10 mandava um por seis, pacada deixa eu estacar, eu estaquei três só total fumagos aqui, mano, fumagos quem vai tankar pra nós é a Razer pegamos? não, perdemos ainda, mano estou honrado de estar aqui e aí, God Note, tranquilo, bem? onde o que, mano? que eu não vi sua mensagem aqui será o seu túmulo e as flechas limpem a sua alma vamos deixar o controlador parado aqui, controlador, vem receba a sua punição a pena a morte um inimigo foi derrotado 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 16 stacks que bosta oi, tudo bom? oh, você é chato, hein, man tchau quero pegar os minis, mas está difícil aí, obrigado fora foi que susto com esse dragão vindo do nada, cara estou honrado de estar aqui uma pequena e as flechas limpem a sua alma você é um pecador tentando estacar o máximo aqui, mas não está dando não oh, não era para acertar o C, mano eu queria acertar aqui, velho para com isso olha aí, que lindo minha jogabilidade no PC está extremamente maravilhosa, hein, cara oh, por que eu estou sofrendo? velho, vem tomar dano da torre aqui tem que destacar aí opa, tudo bom, querido? o inimigo foi derrotado o inimigo está dominando uma pequena double kill inimigo triple kill inimigo eita faltou o Lux em Valhalla oh, meu top quem disse que eu estou perdendo para o Kiwi aqui, hein, guys quem disse que eu estou perdendo para o Kiwi aqui e aí, vem, tudo bom? opa um pouquinho ceguinho, né tudo certo problema não você limpa os minis opa e não, minha querida e deu ruim e deu ruim que isso que isso que agressividade olha o Gigi que o Raja morreu, mano olha coitado, né vai chegar o Tano assim já, ó pá, pá tem nada tem nada tem nada quase que eu roubei, hein uma pequena você é um pecador olha teleportou geral, mano que troll ah, eu vou dar minha ult na verdade, né cara agora chega a hora que a gente consegue que a gente consegue defender tudo, mano na lane lá era melhor ter ido off tank era melhor ter ido ver o Pelé, né mano eliminado eliminado uma pequena receba a sua polícia um inimigo foi derrotado eliminado mentira que não morreu no emulador não tem a sombra deles, né que estranho que estranho não sei se é a configuração uma pequena uma pequena receba a sua e as flechas limpem a sua alma 54 decks tá ruim demais uma de suas uma de suas torres foi destruída eliminado uma pequena não haverá piedade ah, mano sério que isso aqui tira a ultimate dele, cara olha olha vocês, mano tem alguém me assistindo ainda aí hello tô aqui então tá, mano acho que não tinha ninguém me assistindo receba a sua punição você é um pecador receba a sua punição e as flechas limpem a sua alma você é um tentador receba a sua punição não haverá piedade eliminado uma de suas uma de suas foi destruída uma de suas torres foi destruída só acho que agora é GG neutralizado derrota que agora não haverá um que agora você é um que agora não haverá uma de suas uma de suas e suas passadas uma de suas e suas e suas